Elas que lutem Não me peça pra fingir que eu não sinto amor Me falta seu calor Você me empurrou de suas mãos Pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão Um novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu canto vai rolar Depois do abandono Você quer me consolar Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais não ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais não ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Vai ser sempre assim Pra essa dor poder chegar ao fim Não me peça pra fingir que eu não sinto amor Não me peça pra fingir que eu não sinto amor Meu amor Me falta o teu calor Você me empurrou de suas mãos Pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão Novo amor Novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Novo amor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono Depois do abandono Você quer me consolar Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se você já não quer ser a minha mulher Eu vou te amar até você Tem que ser assim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se você já não quer ser a minha mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais não ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais não ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim Pra essa dor Poder chegar Ao fim Coisa linda demais Ô minha delicia Oh, minha delicia Muito bom, muito bom Obrigado, que coisa mais linda Coisa linda Coisa linda